Oi! Eu sou a Raíla e ela é a Renata. E hoje a gente vai fazer... como é o nome? Hoje a gente vai mostrar nossos materiais escolares. Como é que mostrou? Então, eu vou começar a ver o meu. In the middle of a crowded room, in the deep, testing waters, I've got a feeling, and I don't know what to do, you got me paralyzed, and I think alike, I got me by the... Esse aqui é o meu caderno de caligrafia, que ele é do Minhos. Quantas coisas ele tem? A verdade é o meu malvado favorito. É, a gente... O meu malvado favorito. O meu malvado favorito. E esse aqui é um caderno de reforços, que eu vou fazer. Ele é todo rosinha, assim, com esse detalhe, que eu amei. Entrando nele, ele não tem adesivo, ó. Tá tudo aqui. As florinhas são poetinhas, ó. É o meu caderno de artes, que ele é do Esmilvês. E tem essa frase aqui, ó. Deus pode mudar sua vida. Deus pode mudar sua vida, ó. E dentro dele, ele vem com esse jogo de memória, que é pra quando terminar o ano a gente brincar. E agora vamos pro meu estojo, que é esse lindo, maravilhoso. Olha que mergulhoso. Tá pra puxar no aqui. Aqui ele é de bolinhas e na frente ele tem esse nomezinho aqui. Com esses detalhes que eu amei. Achei muito bonito. Comprei também uma cola. Comprei uma cola. Comprei. Gente, olha esse lápis, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas ele é da Moana. Moana, uma de aventuras. Então, comprei várias coleções. Vem 24 coleções. Tem de todas as cores, ó. Todas as cores mesmo. Tem até nude, é neon. Um rosa, neon e um verde, neon. Tem prata, dourado, branco. Olha, gente. O prata e o dourado. Achei bem legal. E agora vamos pros cadernos. Pro caderno de escola. Ah, gente. Também tem essa lapiseirinha azul, ó. Ele tem doze matérias. Duzentas folhas. E ele é bem coisa. Tem óculos. Tudo aqui, ó. Flutas, eu amei. Dentro tem adesivo. Tem esse negocinho aqui, ó. Esse bolsinho que eu chamo de bolso da bagunça do caderno. E tem vários adesivos. Tem aqui, ó. Tem um número de leone. Tem folhas, ó. Ó. E agora vamos pro da Raila. Tchau. Tem meus tons de coruja. É uma coruja. Coruja. Tem planeta. Vários pincéis. Borracha. Tem lápis da Moana também. Comé laranja. Deixa eu ver o que tem aqui. Colas correntes. Rego. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem essa pasta de lua que tem um gatinho. Que eu amei. Meu caderno de dez anos, que eu amei, de melancia. Eu amo melancia. Tá bom, Margarida. São meus cadernos. Tem esse. Diz que tá escrito. E tem esse que é todo preto. E ele não tem adesivo. Outro tem. É isso. Esses são os materiais. Deixa aí seu like. Deixa aí nos comentários qual foi o material que você mais identificou, que você mais gostou. E querer que é aí no sininho pra ativar as notificações. E deixe seu like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Por favor. Compartilha o vídeo com amigos e família. Ajuda as coleguinhas que eu amo. É isso, gente. Obrigada. Tchau.